Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. No vídeo de hoje eu trouxe os filmes que vão fazer você quebrar a cabeça para entender, com histórias bem construídas, personagens enigmáticos e um final surpreendente. Assim, esses filmes fizeram muito sucesso. E muita gente continua sem entender o verdadeiro significado de alguns deles até hoje, inventando teorias que tentam explicar o final que ainda se mantém como um enigma que não foi totalmente resolvido. Agora, você já pode deixar aquele like top de sempre, porque essa lista está bem bolada e você vai adorar o último filme que eu vou te recomendar aqui. Então, sem mais enrolações, vamos para a nossa lista! O primeiro filme da nossa lista tem o título original de Shutter Island. O filme de suspense psicológico foi dirigido por Martin Scorsese e lançado em 2010. O longa-metragem foi baseado num romance com o mesmo nome, publicado por Dennis Lehane em 2003. Em A Ilha do Medo, Edward Daniels é um agente federal que tem a missão de investigar Ashcliff, uma prisão psiquiátrica escondida numa ilha remota e isolada. O agente Edward e seu novo parceiro, Chuck, foram chamados para ir ao local quando uma das pacientes, Rachel Solando, acabou desaparecendo sem deixar nenhum rastro. Deste momento em diante, o agente Edward vai descobrindo os segredos arrepiantes da prisão remota, e ao mesmo tempo que ele é confrontado por suas memórias e traumas. Esse filme é um suspense psicológico que faz você ficar ligado na tela sem piscar os olhos para não perder nada. E o final da trama é ainda mais surpreendente. As reviravoltas da trama fazem a gente questionar o que trata, afinal, Ilha do Medo. No começo, acreditamos que a narrativa irá denunciar as condições desumanas de abandono vividas em alguns hospitais psiquiátricos. E vamos descobrindo as coisas ao mesmo tempo que o agente Edward. Mais tarde, partindo de uma teoria da conspiração, começamos a pensar que os pacientes estão sendo submetidos a experiências ilegais do governo. A origem. Um outro filme incrível que com certeza vai fazer você quebrar a cabeça para entender. E também é protagonizado por Leonardo DiCaprio. Esse filme é uma ficção científica que narra a história de um grupo de golpistas que utiliza uma máquina de invadir sonhos para alcançar os seus objetivos ambiciosos. A trama complexa tem um cenário futurista onde apresenta cinco narrativas. Uma adentrando a outra, fazendo o espectador habitar um espaço de dúvidas entre a vida real e o sonho. Ao longo da história, você vê pequenas dicas presentes nos diálogos dos personagens que, para as pessoas mais atentas, acabaram servindo como pistas para elaborar teorias sobre o verdadeiro final do filme. Assim, a origem é marcado e possui um enredo complexo e muito bem construído que causou dúvidas no espectador. Dirigido por Christopher Nolan, foi lançado mundialmente em 2010. A obra foi indicada a oito Oscars, vencendo quatro Melhor Mixagem de Som, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Fotografia e Melhor Edição de Som. Amnésia. Esse filme é repleto de tensão e perguntas que ficam no ar. O protagonista, Lenny, perdeu a esposa durante um grave crime, sofreu uma lesão e acabou ficando completamente impossibilitado de criar quaisquer novas memórias. E mesmo ele esquecendo de tudo o tempo todo, o protagonista determina que tem uma missão. Ele quer achar o assassino e vingar a morte da sua esposa. Então, ele decide embarcar numa difícil investigação, deixando indicações do que ele vai descobrindo para si mesmo. E isso em forma de polaroides, bilhetes e até tatuagens que ele faz pelo corpo. A sede que ele tem por vingança supera as suas limitações. Mas acontece que nem tudo é o que parece. Pois, você já imaginou ser alguém que não pode contar com as próprias lembranças? Assim, a história toda é contada de uma forma não linear. Tem vazios e saltos no tempo que nos aproximam do estado de confusão mental do protagonista. Então é isso. Se você conhece outro filme que deixou você com a cabeça martelando, comente aqui embaixo que eu quero dar uma olhada. E deixe o like no vídeo para mostrar que gosta de filmes assim. Se estiver chegando agora, eu te convido a se inscrever no canal, porque assim você será avisado dos próximos vídeos iguais a este. Até o próximo vídeo!